Tu me faz viver, tu me faz, tu me faz viver, viver contigo Gata, tu é linda, hoje a noite é nóis Vem um filme bom, ligar o ar, ficar sós É o que eu quero com você, tu me dá prazer Ele, tu me faz viver, gata, tu é linda, hoje a noite é nóis Vem um filme bom, ligar o ar, ficar sós É o que eu quero com você, tu me dá prazer Ele, tu me faz viver, tu é demais, quero paz Que falta que tu me faz, mina toda linda Com você eu tô mais sagaz, nós sai junto nos jornais Na capa o casal mais belo, bora morar junto Prometo comprar o castelo, e eu te quero só pra mim Como as pessoas querem paz, eu também quero essa coisa Só que é você quem traz, e como eu vou fazer desfeita Da mina que é perfeita, se quando estamos juntos É ela quem me enfeita, mas tá suado de pote Curtindo a vibe no shopping, tu é gata Toda linda, que me ama e dá suporte Nós vivemos avançado, com um estilo bem trajado Quero sempre tá contigo e ter dois filhos do lado Então tu olha o horizonte e veja o infinito Essa é a resposta, é o tempo que eu vou tá contigo Mina bem bolada, teu sorriso é um perigo Tu sabe que eu te amo e o teu jeito mexe comigo Então para, se tu repara e se repara e deita Bota a coberta, tu é a minha graça Tu sabe se eu tô aqui porque eu te quero Comprei pra tu um anel e eu vou presentear O presente que quem deu foi meu Deus do céu Gata, tu é linda, hoje a noite é nóis Vem um filme bom, ligar o ar, ficar sós É o que eu quero com você É o que eu quero com você Tu me dá prazer, dele tu me faz viver Mas você sabe que eu te amo e as vezes não sei lidar Eu fico perdido num mundo vazio Que você faz se você não está e se você não tá eu também não estou Por quem eu comemoro se eu faço gol? Quem é que vai torcer com o coração puro Na hora de chorar meu porco seguro Então volta relaxa pra casa com os beats da caixa Que você viaja pensando na gente Cheito diferente Que hoje em dia quero tu novamente Então canta o refrão novamente Então canta o refrão novamente Gata, tu é linda, hoje a noite é nóis Vem um filme bom, ligar o ar, ficar sós É o que eu quero com você Tu me dá prazer, dele tu me faz viver Tu me faz viver, tu me faz, tu me faz viver Viver contigo, tu me faz viver Tchau 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 Tchau